Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A abertura será no dia 25 de janeiro com a chegada da camélia no mercado municipal. No dia 8 de fevereiro, na Praça Cristo Redentor, acontece o primeiro Feirão dos Blocos com a escolha da Rainha dos Blocos Irreverentes, Rainha da Chave Especial e Rei Momo. E no dia 15 de fevereiro, a segunda edição do Feirão dos Blocos. No domingo de carnaval se apresentam os blocos da Chave dos Irreverentes. Na segunda-feira, as bandas da Chave Especial e na terça-feira, as bandas de Boi Bumbá com o Carna Boi 2020. Olha, e ontem o jogo de estreia do Barezão 2020, o Manaus confirmou o favoritismo e venceu o São Raimundo por 3 a 0 na Arena da Amazônia. Tassísio Lime esteve lá na Arena e traz os melhores momentos para a gente na tela dos 6 horas. Antes do jogo que abriu o calendário do futebol amazonense, as torcidas das duas equipes chegavam em peso. O público era bom, 3 mil pessoas compareceram à Arena da Amazônia. Quando a bola rolou, aconteceu o que era o esperado. O favorito Manaus começou pressionando e não demorou muito para que o primeiro gol do Barezão 2020 saísse. Depois de uma jogada pela esquerda, Rocine cruzou e Matheus, camisa 99 e artilheiro do Gavião, marcou. Depois do gol, os times diminuíram um pouco o ímpeto. Até que aos 40 minutos, em uma jogada parecida, Dole marcou o segundo gol para o Manaus. Fim do primeiro tempo e vitória parcial do atual tricampeão amazonense. Bola rolando no segundo tempo e a má condição do gramado deixou o jogo truncado. As más condições do gramado e a tradição do Tufão pareceram não atrapalhar o Manaus, que contou com muito entrosamento e a força da torcida para continuar dominando o jogo. O São Raimundo até que tentou, mas esbarrava na forte defesa do Gavião. Aos 32 minutos da etapa final, veio o golpe fatal. Em um lance que foi quase um replay dos dois primeiros gols, Rocine cruzou e Paulinho Simeonato fechou o placar, que garantiu os três primeiros pontos ao Manaus. Para o técnico do São Raimundo, os erros de posicionamento definiram o resultado. Nós tentamos jogar e depois conseguimos jogar, e vai ser assim quanto a todo mundo. Nós vamos tentar jogar, vamos melhorar algumas coisas, para que a gente não erra igual nós erramos hoje, em três vezes no mesmo posicionamento, damos três gols idênticos. Jonathan disse que é importante começar com uma vitória, mas descartou o favoritismo do Manaus. Esse favoritismo aí não existe, né? Todas as equipes que entram para o estadual, eles entram brigando pelo título, né? Nós vamos buscar sempre a vitória nos jogos. As duas equipes entram em campo novamente no sábado. O Manaus contra o Faist na Colina, e o São Raimundo contra o Penarol no Carlos Zamite. 6h59, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. 6h notícias fica por aqui a todos, uma última quarta-feira. Beijo do coração, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pelas mensagens, viu? Vamos continuar interagindo aqui com vocês. Tchau, pessoal, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri